Você está apanhando para o Rubik's Impossible e não está conseguindo resolver ele? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a resolver esse cubo aqui, o Rubik's Impossible. E aí galera, tudo do vídeo e como vocês devem ter percebido, o vídeo de introdução do canal mudou. Como eu falei no vídeo de novidades, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz várias mudanças no canal, incluindo o vídeo de introdução do canal. Deu bastante trabalho, foram pelo menos umas 4 horas para fazer esse videozinho de 10 segundos. Mas então comenta aqui o que vocês acharam do vídeo de introdução do canal. E também se inscreva e ative o sininho para não perder nada aqui no canal. Então agora sim vamos ver como é que resolve esse cubo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar dois jeitos de resolver, o jeito fácil e o jeito difícil. Como é que seria o jeito fácil? O jeito fácil é basicamente eu só falando qual peça que vai em cada lugar, né? Porque as peças tem essa combinação, por exemplo, essa aqui é azul com amarelo. Então eu vou falar qual peça que vai em cada lugar e vocês fazem aí no seu cubo. E o jeito difícil de resolver esse cubo é resolver na raça mesmo. Eu vou só dar algumas dicas para facilitar um pouco, mas eu não vou dar a solução para vocês. Porque eu acho que o legal do Rubik's Impossible é descobrir mesmo o jeito de resolver. Mas se você só quer resolver mesmo, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como é que resolve esse cubo aqui. E aqui na timeline do vídeo eu vou colocar as marcações. Eu vou separar em duas partes. A parte das dicas, que vai ser aquele jeito mais difícil. E a parte do tutorial, que vai ser aquele jeito mais fácil, que eu só falo qual peça vai em cada lugar. Então eu vou começar com as dicas. Bom, primeira dica. Eu não consegui resolver de jeito nenhum começando no branco. Então se você está tentando resolver aí começando pelo branco, tenta fazer pelo amarelo, que eu achei bem mais fácil. Tanto pelo fato de ser mais fácil de reconhecer as peças. Então tem uma posição aqui que fica bem amarelo. Então eu acho que resolvendo pelo amarelo vai facilitar bastante. Outra dica muito importante. Se você já fez o F2L. Essas duas primeiras camadas aqui. Tem essa peça aqui em específico. Que ela tem azul e laranja de um lado. E do outro lado também tem azul e laranja. Então ela é meio que uma peça coringa, vamos dizer assim. Porque sempre que você não está conseguindo fazer a OLL na última camada. Ou seja, colocar todos os brancos virados para cima. Você pode simplesmente inverter essa peça aqui. E assim você vai conseguir fazer a OLL tranquilamente. Vou dar um exemplo aqui num 3x3 para ficar mais fácil de entender. Então é basicamente assim. Você tem essa peça aqui. Vamos colocar a mesma peça que tem nesse cubo. Que ela pode ser invertida. Então é como se eu fizesse isso, mas nesse cubo aqui não mudasse. Ela continua do jeito certo. Mas a gente pode ver aqui que fica impossível de resolver a OLL desse jeito. Então eu posso só inverter a peça azul com laranja. E o cubo volta a ser resolvível. Não sei se essa palavra existe, mas volta a poder ser resolvido. Assim acho que é melhor. E a última dica que eu dou é usar o Brown Method. Para quem não sabe como é que eu uso esse método. É um método que eu uso em vários cubos. Como o Fischer, Windmill, Mirror Blocks, os Shape Mods e Sticker Mods. E em vários outros cubos como o Megamix. Mas então, como é que faz o Brown Method? Até você fazer a cruz do lado de cima. É exatamente igual ao Camadas ou o Friedrich. Aqui que você vai ver as diferenças. Eu vou só embaralhar deixando a cruz. E pronto. Então a cruz está feita aqui. E o que você vai ter que fazer é achar uma posição que apenas 1,5 fica certo. Então pode ser essa aqui por exemplo. Essa aqui não. Essa aqui sim, porque só tem 1,5 certo. E essa aqui não, porque tem 2. Então, colocar 1,5 certo só. E deixar ele na minha frente. Depois que você fizer isso, é só fazer um Suni. Ver se ficou certo. Se não ficou certo, faz mais um. E pronto. Todos os meios já ficaram certos. E agora você vai ter que arrumar os cantos. E tem um que eu gosto de arrumar primeiro. Que é esse daqui. Porque ele não muda. É a única peça nesse cubo que nenhuma cor muda. Aqui o verde fica sempre verde. Vermelho sempre vermelho. E o branco sempre branco. Então eu primeiro arrumo ela. Eu vou mostrar nesse cubo aqui. A peça está nessa posição. E o algoritmo que eu vou ensinar. Passa essa peça para cá. Essa peça para cá. E essa peça para cá. Então, essa daqui não muda. E essas daqui fazem esse ciclo. Basicamente é uma PLLA. Então nesse caso aqui dá para ver que essa peça. Que é a que a gente quer colocar no lugar. Vem para cá. Que é o lugar certo dela. Então vamos fazer aqui o algoritmo. É esse aqui. E pronto. Está aqui no lugar certo. Está desorientada, mas está no lugar certo. Depois você coloca ela naquela posição que eu falei que não muda. E faz de novo até ficar tudo certo. E na primeira já ficou tudo certo aqui. E por último é só fazer aquele algoritmo de girar um canto. Vira o branco aqui para a esquerda. E faz aquele algoritmo de girar o canto. Terminou aqui. Passa para a próxima. Passa para a próxima. E a última. Enfim, terminamos aqui a solução do cubo. E a mesma coisa no Rubik's Impossible. Só que fica bem mais difícil de ver as peças. Por isso que eu mostrei no 3x3 tradicional. Então essas são as dicas para resolver o Rubik's Impossible do jeito mais difícil. Só que do jeito mais legal. Que você mesmo descobre a solução. Mas agora o tutorial de verdade que eu vou só falar a posição das peças para você resolver. Eu vou basicamente mostrar os lados. E vocês vão vendo qual peça que vai em cada lugar. Então são poucas peças que repetem a combinação. Por exemplo, essa aqui tem amarelo e verde. Então são poucas peças que repetem a combinação. Deem uma olhada aqui. Esse é o lado amarelo. O lado vermelho. O lado azul. Laranja. E o lado verde. Fica um pouco difícil de ver, mas branco e branco. E por fim, o amarelo. Só para ter uma perspectiva aqui. Eu vou colocar o azul desse lado. E o vermelho desse lado. E obviamente, como o cubo está resolvido. As peças que eu mostro aqui na tela. São, além da cor que ela está. Branca. Então essa peça aqui é azul. Só que de outro ângulo. Ela vai ficar branca. Essa peça é amarela, mas fica branca também. E vocês entenderam o princípio. Então assim fica muito mais fácil de montar o cubo. É só você procurar aí. A peça que tem essa exata combinação. Por exemplo, eu quero montar a cruz amarela. A peça amarelo com laranja vai ser. Aqui no lado amarelo. Vermelho com amarelo. E no lado laranja, verde com laranja. Então, deu para entender a lógica. Você vai fazer isso para todas as peças do cubo. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham conseguido. Ou consigam montar, né? Porque vai demorar bastante. Mas é bem tranquilo se você for seguindo as cores que eu mostrei aqui. Mas então eu vou ficar por aqui. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.